Finalmente atualizou a melhor addon de One Piece para Minecraft, sim, estamos falando da One Fruits Estamos na versão V13.5, cara, só de pensar, mano, que eu cheguei a jogar essa addon na beta E a primeira versão oficial que eu joguei foi a V3, mano, tipo, estamos na V13 Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que chegou na update, né, foi uma update da Uta Então chegou a fruta da Uta, e vou mostrar algumas frutinhas, por isso que tem essas portas E... Xim, por que você tá escondido, cara? Eu não tô escondido, tô esperando você fazer a apresentação e tal e tal, né Então, dizem, né, que chegou a melhor, tipo, a melhor fruta de todas, a fruta mais roubada do mundo de One Piece A Uta Uta Nomi, aham Caraca Então, e a Uta Uta Nomi tá em alguma dessas partes, mas... Ah, dessas partes não, né, dessas portas Mas, assim, Xim, vamos fazer, assim, alguns PVP, quem ganhar 3 primeiro é o vencedor, pode ser? Tá, pode ser Lembrando, rapaziada, essa addon aqui, ela é full survival, então, tipo, se você abrir aqui a crafting table Todos os itens são craftáveis Então como vocês podem ver, tem vários craft Pelo mundo, tem vários vendedores que vão te ajudar na sua jornada Tipo aqui o Jinbei, né, vendedor Tem o Lau, que é outro vendedor E por aí vai, só você ficar clicando com o botão direito Que você encontra vários vendedores Aqui você pega o baú de fruta Aqui pegando o baú de fruta, é só você comprar a chave depois com o Lau Até porque você vai pegar o baú e fechar É, é isso aí, ó O cara já até pegou com o Lau aí, vamos ver a fruta, você vai ter sorte Mano, é a Mero? É a Mero É a Mero, é boa, mano, é a fruta da Borrocoque Sim, ela é muito... Ah, que isso, cara Fruta mó boa, mano Mas, enfim, pra ficar forte, derrota os mobs E usa o Poet Up e o XP que vocês vão pegar Tem vários NPC que vão ajudar na sua jornada E nessa Adam também tem algumas coisas bem legais Tipo isso daqui pra escolher profissão Ou seja, tirador, médico, cirurgião Ferreiro, construtor Cozinheiro, arqueólogo Espadachim E também tem o menu de missões do modo história Que vai até a missão 24 Ou seja, tem bastante missão E aqui tem o menu de poderes Que é onde você ativa tudo, ó A sua fruta Seu estilo de luta Seu haki E até mesmo sua profissão Eu vou entrar aqui no criativo rapidão Só pra mostrar pra vocês, galera Porque essa Adam, ela é realmente muito completa Tipo, muito completa Olha o tanto cartaz de procurada que tem Pra você ficar pegando algum balte E até mesmo pano pra ficar mais forte Tem vários tipos de roupas e armaduras De vários personagens de One Piece Tem alguns itens bem legais aqui Como algumas espadas Chapéu Tem até mesmo arma Faca Tem bastante modos Tipo, modo do Shanks Modo do Dragon Roger Rain Tem também vários estilos de luta Tipo, Dragon Claw O Karate Tritão O Elétrico E o Super Humano Que é o Super Humano E no quesito frutas Tem mais de 30 frutas, galera Tem um absurdo de frutas, cara Mas bom, rapaziada Como essa Adam, ela é incrivelmente grande Eu vou estar fazendo uma série Zerando essa Adam Junto com a minha amiga Malu Então se inscreve aí no canal Deixa o sininho ativo E eu também vou fazer um vídeo a mais De eu ensinando a jogar A farmar A baixar Tudo sobre essa Adam Porque eu sei que vocês sempre pedem E eu vou estar ouvindo todos vocês Lembrando, o criador download Tá aqui no comentário fixado Junto com o canal do Shin Mas aí Shin Chega de enrolação Vamos lutar? Bora lutar, então Então tá Pode ser o primeiro que ia pegar a sua cor, meu parceiro Não, pode ser Pode ir lá, pode ir lá Posso mesmo? Então vermelho, papai Ah, roxo, cara Roxo Ah, rosa Mano, são cores parecidas, né? Aham, pra caramba Beleza Deixa eu ver Mano, tá Eu peguei uma das frutas mais roubadas de todas E por que você colocou embaixo, mano? Ah, nem sei Beleza, então Peguei uma das frutas mais roubadas de todas Eu estou aqui com a minha fruta E aí, Shin Você tá com a sua fruta? Aham Beleza Então agora, galera A gente não tem nenhum ataque da fruta E é por esse motivo que eu vou chegar aqui E vou citar alguns points pra mim E também pro meu parceiro Shin Que aí, Shin Desse jeito A gente vai liberar ataques da nossa fruta Prontinho Você tá no nível 15? Uh, aê Agora sim Caramba Uh, descobriu as coisas aqui bem maneiras Descobriu mesmo? Deixa eu pegar os ataques da minha fruta aqui E eu já tô com todos os ataques da minha fruta Meu parceiro Qual fruta você tá? Tô com a Ishi Ah, você tá com a Ishi? É a da pedra? É Ela é fruta nova Sério? Uhum Caraca, que da hora, mano Ele já chegou a pegar uma fruta nova da Update Então bom, Shin Ativei meu haki Quando você falar Já tá valendo, hein Crazy Você já viu o Power Rangers? Já Então pega o Mega Zorge Nossa, beleza então Eu sei que sua fruta é muito poderosa Já vou prender você Ih, calma Já joga aqui Eu nem sei qual que você tá Ah, eu tô com a monte Toma É sério? Aham Nossa, tá soltando um monte de soldado de pedra aqui pra mim Deixa eu acabar com eles Tá, sua fruta é muito forte, Shin Isso daqui Sua fruta é muito forte Toma, toma Tá, eu já sei o que fazer Tá preso Explode E agora vai Que isso? Arrebenta, arrebenta, arrebenta Tô combando, tô combando Galera, essa addon aqui é da hora Porque você consegue combar fruta Estilo de luta Você comba tudo aqui nessa addon Mas que isso, Shin Eu tô destransformado? Tá Nossa, eu perdi minha forma Eu acho que eu vou perder, mano Nossa Eu acho que se eu não me engano A sua forma dura pouco tempo, mano Cara, que fruta forte, velho Beleza? É só você não chegar perto de mim Você não consegue colocar o stun Calma aí Eu tô tentando mudar meus ataques, cara Ai, mano Que fruta roubada, cara Vai Vai lá, pedra Ah, eu caí na água Não Voltei E aí, gente, eu vou voltar Vamos fazer uma luta digna Tá bom, então vai Deixa eu voltar aí, Shin Beleza, Shin Voltei Pode bater, mano Ah, mano Isso é muito forte, cara Que fruta roubada, velho Errei Juntos e multiplicarizar a sombra Beleza Eu vou tentar acertar você aqui Cara, vamos pro tudonada Vamos pro tudonada Eu ganhei É, foi pro tudonada mesmo Não, eu fui pro tudonada Eu prendi a PP Mas sabe por que eu ganhei, Shin? Porque, tipo Eu tenho esses Dunnets Ah, é verdade Esses Dunnets tudo roubado Ele regenera toda a vida, cara Caraca Mas essa fruta é muito insana Mas, bom Um a zero pro maninho crazy E vamos pra próxima rodada Beleza, Shin Como eu ganhei esse round Eu vou pegar aqui a minha cor Fechou? Azul Ah, peguei uma cor do Homem-Aranha também Amarelo Amarelo Demorou, cara Aqui Azul e... Mano, eu peguei uma ótima cuba Mano, essa fruta aqui é a melhor pra combo, cara Na minha opinião Eu peguei a melhor fruta pra combo Qual fruta você pegou? Ah, uma fruta aí Uma fruta aí Ah, você não quer me falar qual é? Não? Peguei a Rie Você pegou a Drago, né? Não Não? Sabe aquele personagem que sempre dá risada? Você pegou o Luffy? Aham Nossa, galera Estou lascado porque ele tem o Nika Beleza, então Vou pegar meus ataques aqui E cadê você? Nossa senhora Nossa Ai, ai, vou brincar agora Ai, Xinho Eu tô lascado Deixa eu só arrumar meu Invy Pode ser? Tá bom, pode ser Eu espero Prontinho, Xinho Estou pronto Tá, valendo já? Valendo Tá Ai, eu tenho que tomar cuidado Tá preso Que isso Você tem que pegar essa Toma Mano, essa... Na minha opinião Essa é a fruta mais roubada do jogo Ela não é a mais forte Mas ela é a mais roubada Com toda certeza Sério? Sim Porque todos os ataques eu congelo Tá, eu só não posso tomar dano seu Eu só não posso tomar dano seu Se eu tomar dano... Você não ativou o Haki? Você não ativou o Haki? Ative o Haki sim O Haki tá ativado Atira e ativa de novo Ué, tá ativado Ó, bate aí Ah, eu tô defendendo Você tá batendo Dá, bate agora Ah, eu tô batendo Nossa, vai Por que eu mandei você bater? Você tirou 200 de vida Beleza Nossa, eu não consegui te congelar Vem Tá, putz Toma Cara, eu preciso te congelar, mano Nossa, eu acho que eu sou o pior cara Pra jogar com a Goma Uh, mentira Eu sou o pior cara Pra jogar com a Goma Não, cara Eu vou te defender, mano Não é que você é o pior cara que jogou com a Goma Mas, tipo assim Mano, nessa Adam, mano Eu não... Mano, não é nem me achando, tá ligado? Mas, assim Eu não conheço uma pessoa que ganha de mim nessa Adam, tá ligado? Eu não conheço Você pode chamar, tipo Vé, eu não conheço, mano Tipo Nem o criador, tá ligado? Caramba Eu falo isso porque, mano Eu já joguei contra vários youtubers Várias pessoas Vários inscritos me desafiaram nessa Adam Na minha época de guerra E, mano Eu nunca perdi nessa Adam Sem zoeira, mano Que bom, então Eu já descobriu uma Adam Já que você é, tipo Super bom É, mano É porque, pô Eu jogo desde a Beta, né Se eu não me engano Acho que eu fui o segundo youtuber, tipo Do Brasil inteiro a gravar essa Adam, mano Então, é Tamo junto, Laufi Bom, meu parceiro Shin 2x0 pra mim Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você tá na frente Se eu vencer mais uma, acabou Você só tem a chance de patar Tá bom, então Então, beleza Triste Porque é triste, cara Caramba É tipo Eu sei que você joga dentro da Beta e tal Mas eu perdi com a Goma Gear 5 Ah, cara Normal, mano Acontece Agora eu vou pegar a verde Laranja Eu vou pegar a verde Nossa Mano, eu queria pegar a verde ou a vermelha Porque a verde é... Mano, não É porta errada, né Verde é minha cor favorita, mano Tirando a vermelha Você sabia disso? Sério? Sim, mano Verde Eu curto muito a verde Eu consegui pegar a dragon, cara Mas... Caraca, a dragon, mano Bezarro Peguei a dragon O que você pegou? Peguei a Uta Ah, você não pegou a fruta mais OP de todo mundo, João Piss Ah, você não pegou Tá, deixa eu setar aqui maestria pra nós liberar os ataques Ah, mano, é esse cara, velho Você é muito sortudo, mano Então Beleza Agora aqui Eu vou setar até mais níveis pra nós Como você toca a fruta da Uta Talvez ela precise de mais maestria Pronto Agora eu vou pegar aqui meus ataques É, galera Aqui a dragon é só full porrada Não tem o que eu fazer É porrada e já era Caramba E a fruta da Uta, tem muitos ataques? Tem um Tem um? Usa aí É Só isso Cara, eu acho que não tem um modo, não Tira e ativa essa fruta Talvez eu tenha que te dar mais maestria Também acho Então calma aí Desativa a sua fruta aí Que eu vou setar mais maestria, então Tá, já desativei Ativa a sua fruta aí agora Você se tornou um Shichibukai Ah, deixa eu ver É, ainda continua só com a fruta Só com um ataque? Não, é, só com um ataque Então calma aí Vamos fazer mais fácil Se você entra no criativo É que eu não sei quanto de maestria precisa Escreve Uta, Uta no Mi E pega todos os ataques Se eu não me engano Ela tem três ataques Enquanto o Shin vai pegando Se liga, galera No novo boss aqui, mano Simplesmente a Uta Tá muito linda, cara O Laofili demora pra atualizar a Adam, mano Mas olha que lindo, mano É muito bem feita a modelagem, cara E aí, conseguiu pegar os ataques da Uta? Consegui Então demorou Deixa eu agora vir aqui pro survival E quando você falar já Tá valendo Shin, você tá com a Tá mais sorte de todas, cara Já Nossa, que meu Deus do céu Tá, no meu vai ser full porrada Que isso, essa armadura, mano Tá, que da hora, velho Vou tentar destonar Caramba, mas a Dragon tá dando muito dano A Dragon é full porrada, mano Mas a sua também, cara Nossa, mano, que fruta forte, velho Toma Eu vou perder essa Não tem como eu ganhar Uou Caraca, mano Caraca Tá, tá, tá Agora foi sorte Foi sorte Nossa Oxinho, eu quero ver a fruta da Uta Vamos fazer um combinado? Vamos Ó, eu fiz os três pontos Ainda tem uma porta Sobrou uma porta, deixa eu ver Nessa porta tem amigura E nessa porta aqui tem o quê? Yuki Ah, Yuki, mano Cara, essa fruta é muito roubada Vamos fazer assim Você pode escolher qualquer fruta do jogo Qualquer fruta Eu vou com a da Uta E a gente faz um PVP sagaz Pode ser? Tá, pode ser E se você vencer, você é o ganhador Tá bom Demorou então Não, não, não Por mim, você já é o ganhador já Não, não Vamos colocar uma graça Se você vencer, você é o vencedor do vídeo de hoje Tá bom, então Você vai ter que dar vida pra jogar essa, mano Beleza, peguei aqui a fruta da Uta E agora eu só vou citar maestria pra nós Beleza? Pronto Me tornei um Yoko E agora com certeza eu vou ter maestria Pra liberar todos os ataques da Uta, né? Cara, eu acho Que você só libera todos os ataques da Uta Talvez derrotando ela Conseguindo touch musica ou alguma coisa Eu também acho difícil Eu ainda não sei como libera todos os ataques da Uta Mas eu vou pegar tudo aqui, mano Porque eu acho que realmente precisa do touch musica Mas beleza Tô aqui com a fruta da Uta Coloquei, acho que esse daqui é o modo Caraca, achei Que isso Music armor Caraca, será que isso daqui é uma armadura? Não, não é uma armadura Tem que ficar com isso na mão É o modo, é É o modo É o modo? Não, não é o modo O modo em si Mas tem que pegar isso na mão Ah, entendi Pode crer, pode crer Bom, tô pronto Quando você falar já, meu parceiro Tá bom, já Nossa, você pegou a leoparde? É, de pinguim eu virei um leão Cara, eu acho que pra jogar com a fruta da Uta Você tem que saber combar, mano Eu acho que se você for na porrada Eu acho que não dá pra vencer com a fruta da Uta não, mano Beleza Boa Opa, vamos Caraca, só Não vai dar, mano Eu acho que não vai dar Ui, ui Ah, não dá Eu perdi pra mim mesmo Fui morto pela Uta Caraca, mano A fruta da Uta tá bem feita Mas eu acho que assim A fruta da Uta sozinha É muito difícil de jogar Mas se você colocar um combo nela Tipo, vou dar um exemplo Usa um haki da observação Um haki do... Mano, haki do rei Com um imbuído Essa fruta vira um monstro Vira um monstro, mano Se você usar um haki do rei imbuído aqui Foi essa Uta que ganhou de mim? Foi Que da hora, cara Pô Massa, mano Massa Caraca, velho Pô, gostei, mano Mas aí, xixi Também, também gostei Qual nota você dá pra Adam? É, você venceu, né, cara? É justo, né? Não, eu não Não venci, não O vencedor real mesmo foi você O vencedor foi a Uta, pô Foi a Uta É, foi a Uta Ela me derrotou e ganhou os três pontos Mas aí, xixi Qual nota você dá pra essa Adam? Nota 10 E sabe qual que é a minha reação Pra o próximo vídeo dessa daqui? Qual? Essa Ah, mano Minha nota também é nota 10 E você se tá assistindo esse vídeo Comenta a nota pra essa Adam Pô, é a One Fruits, cara Sempre vai merecer um 10 E até o próximo vídeo